Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nossa aula será nossa aula de arte, terça-feira, 22 do 6 de 2021. E vamos, como Tiana falou com algumas pessoas que estavam presencial, que hoje nossa aula seria nossa aula de arte, vamos confeccionar um balão. Um balão para a decoração da sua casa, na noite de São João. Então, vocês irão precisar de papel ofício, cola, tesoura, tinta guache, giz de cera. Tia vai ensinar a base do balão e a decoração fica por conta de vocês. Eu sei que a criatividade de vocês são muitas criatividades, certo? Então, vamos hoje confeccionar um balão. Olha só, você vai utilizar aí na decoração, certo? Tiana fez esse aqui de emborrachado EVA, mas a tia eu não tenho. Você vai utilizar o material que você tem em casa, certo? Meus amores, então, Tiana vai organizar aqui a mesa e já volto com a nossa atividade de arte. Tiana já organizou a mesa e vamos confeccionar o nosso balão de São João para decoração da sua casa. A gente já sabe fazer as bandeirinhas, vamos agora confeccionar. Vou colocar aqui o meu balão. Vamos confeccionar o balão de papel, tá? Ou tia, eu posso fazer de emborrachado EVA? Pode. Olha só, primeira coisa, estão com papelzinho? Estão. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão na posição assim, em pézinha, presta atenção, você vai fechar, certo? Bem na pontinha, bem direitinho, bem certinho. Olha só, ele fica como um livrinho, em pézinho. Tá vendo o papel em pézinho? Tá certo? Assim. Posição retrata, em pézinho. Ok, feito isso, tia vai baixar aqui para dar uma amassadinha. Depois que estiver bem certinho, você dá uma amassadinha. Num papelzinho assim. Certo? Então, ó, ficou assim. Aí, bota aí na mesa e dá uma apertadinha para ficar bem dobradinha. Feito isso, o que é que vocês irão fazer? Tiana vai pegar uma régua. O que é que Tiana te abaixou aqui para vocês observarem? A gente não fechou, não fez tipo um livrinho, então, nessa dobrinha aqui, a gente vai fazer mais ou menos o espaço de dois dedos, certo? Então, ó, vamos fazer traços mais ou menos de dois dedinhos, dois dedinhos, tá certo? Ó, não faz até o fim não, tá certo? Faz até... Pronto. Olha só, tia vai escurecer para vocês observarem, tá bom? Escuro. Tiana, colocar aqui. Não precisa vocês riscarem aí com lápis escuro. Pode ser o lápis que vocês escrevem, tá? Mas, tia, vai fazer escuro para ficar bom, para vocês enxergarem, tá? Gente, não é na parte aberta, tá? É na parte da dobrinha, tá? Eu estou utilizando uma régua porque fica bem, bem certinho. Olha só, tá vendo? O papelzinho, olha, a dobrinha. Eu vou agora, o que é que eu vou utilizar agora? Eu vou cortar, tá bom? Deixa eu tirar e pegar um... Então, feito isso, a gente vai agora, olha o papelzinho, tá vendo? Em pézinho, a gente fez as retas no papelzinho em pé. Então, vamos agora, ó, cortar até a marca. Olha só, a Tiana está cortando. Olha só, olha, fica aparecendo, ó. Uns babadinhos, umas sainhas, tá certo? Façam, cortam. Vou esperar uns segundos para vocês cortarem, tá certo? Corta aí, cuidado, para não chegar até o final. É só, ó, olha, onde Tiana, até onde Tiana fez. Tá bom? A largura mais ou menos de dois dedinhos. Vocês marcam, faz com a régua, tá bom? Faz as linhas com a régua para ficar bem certinho, ok? E aí, eu vou esperar uns segundos para vocês cortarem o balão de vocês. Vamos lá? Feito isso, já cortaram o balão de vocês. Vocês irão abrir o balãozinho. Olha, Tiana abriu. E agora vocês, ó, eles não estão assim, em pézinho. Vocês vão abrir e vão fechar assim. Olha só. Irão fechar o balãozinho assim. Olha, já está no formato. Então, ó, quer que vocês, ó, prestem atenção. Não estava em pézinho? Não estava? Aí vocês irão abrir, abriu. E agora você vai fechar, ó, aqui. Certo? Vamos passar cola. Deixa eu te abaixar aqui. Vamos passar cola. Tá certo? A gente vai passar cola. Certo? A gente vai passar cola dela. Feito isso, ó. Vocês vão juntar as pontinhas. Tá vendo? Juntou as pontinhas. Dá uma amassadinha. Ok? Deixa eu te ajeitar aqui. Deixa eu juntar aqui. No caso, ó. Olha só. Você bota assim por cima. Certo? Junta as pontinhas só que por cima. Olha só. Vou abrir para fazer de novo. Para vocês observarem. Bem direitinho. Olha só. Não estava assim em pézinho? Você vai juntar. Vai colocar uma pontinha assim e a outra em cima. Tá bom? Juntando só que uma pontinha vai em cima da outra. Entendeu? Aí vai ficar assim, ó. Olha que coisa linda. Já está um formato de balão. Olha só. Que lindo. Então, você pegou a pontinha, ó. Colocou uma em cima da outra. Ó. Uma vem por baixo. Deixa eu mostrar de novo. Uma vem por baixo e a outra vem por cima. Tá vendo? Ó. E montamos. Deixa eu te colar aqui. Ó. E montamos o nosso... Já tem a forma aqui do balãozinho. Ok. Feito isso, vocês irão colocar... Deixa eu pegar a minha tesoura. Vocês irão colocar... Vou cortar, na verdade, uma linha... Ah, hum... Grossinha. Para, ó... Colocar onde a gente vai segurar o nosso balãozinho. Aí coloca a cola aqui nas pontas. Mais um pouquinho de cola na outra. Ó. Então, já temos... A tirinha que vai segurar o nosso balão. O que é que está faltando no nosso balão? Cores. Está faltando linfetia. Eu posso pegar o meu balão e pintar todo de tinta guache. Claro que pode. Outra coisa. Se você tem uma folha em branco, você quer deixar o seu balão todo colorido. O que é que você vai fazer? Você vai pintar antes a folhinha. Certo? Feito isso. Está pronto o nosso balão. Agora a gente vai colocar os enfeites. Então, agora vamos enfeitar. Tiana tinha esses pedacinhos. Eu vou fazer alguns corações. Tá bom? E alguns círculos. E vou recortar. Tá bom? Tiana aqui. Recortar alguns corações. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Estou dando algumas ideias para vocês decorarem o balão de vocês. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Tia fez alguns corações e alguns círculos. Tia também vai fazer alguns círculos. Também para decorar o meu balão ficar. Quanto mais cores vocês utilizarem, mais bonito vai ficar. Mais chamativo. Ok? Olha só. Tia fez alguns círculos e alguns corações. Vamos agora colocar cola. E aí, ó. A criatividade é de vocês. Deixa eu te abaixar um pouquinho aqui. Para mostrar, Tiana, decorando o balão de São João. Então, ó. Vamos fazer com bastante atenção. Vocês colocam onde vocês quiserem o balãozinho de vocês. Certo? Deixa eu colocar aqui também. Eita que esse balãozinho, balão, tá andando. Balãozinho tá andando. Olha só, gente. E aqui, vocês terminam o balãozinho todo decorado de vocês. Então, ó, gente. Estamos nos despedindo. Fizemos aí, ó. O nosso balão de São João. Tiana deseja para vocês. Boas férias. Descansem. Mas, lembrando, com muita responsabilidade. Se sair de casa, usem máscaras. Um beijo e tchau, tchau, quinto ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.